Olá, seria muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero falar para você que quer ter um site que vende, ou seja, uma loja virtual. Você quer ter uma loja virtual que vende? Então você precisa saber desses cinco pontos que eu vou falar nesse vídeo para você. Nessa pandemia, muitas pessoas querem ir para o online e querem ter a sua casa própria, vamos dizer assim, que é ter o seu site, mas precisa entender quais são as regras do jogo. E é isso que eu vou falar para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Fontan, eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce, eu trabalho com e-commerce desde 2010. E um pouco desse meu conhecimento vou falar para você aqui nesse vídeo para te ajudar a tirar a sua loja virtual do papel e colocar ela em prática, mas sabendo como que funciona isso, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreva. E se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, Felipe Anderlein Fontan, eu compartilho todo dia conteúdo sobre como que é a minha vida dentro da empresa e os resultados que eu tenho também, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou falar para você aqui os cinco pontos, do quinto ao último ponto no final do vídeo. Então, você vai ter que ficar até o final do vídeo para você entender aí como que tudo isso faz sentido. Então, primeiramente, você quer ter a sua loja virtual. Você precisa contratar uma agência, contratar uma empresa para montar o seu site? Não, certo? O que você precisa é ter uma plataforma de e-commerce, que é basicamente onde vai ficar o seu site, vamos dizer assim. Você precisa ter essa plataforma de e-commerce, você precisa contratar ela e você mesmo configurar essa plataforma, cadastrando seus produtos, meio de pagamento, fretes, enfim. Todas essas funcionalidades, você mesmo, sem nenhum conhecimento, pode chegar lá e fazer essa configuração. Que plataforma de e-commerce você tem hoje no mercado que pode te auxiliar a entrar com a sua loja virtual sem nenhum problema? Você tem hoje a loja integrada, que até tem um plano de graça, que você pode entrar e consegue até botar seus produtos para vender no marketplace, se você quiser. Você tem Simploset, você tem a Tray, você tem aí Rouba, você tem algumas outras plataformas de entrada que podem te ajudar nesse primeiro momento a você estruturar seu site e estar apto a fazer vendas tranquilamente usando esses softwares. Você pode pagar desde R$0 até aí mais ou menos R$90, R$100 por mês em alguma dessas plataformas que eu falei. Então, vai te custar apenas por volta de R$100 por mês, vamos dizer assim, para você ter a sua loja apta a fazer vendas. Não precisa contratar uma agência, não precisa contratar um profissional, contrate a plataforma você mesmo, vai lá, coloca a mão na massa e faz acontecer. Eu acho muito importante isso porque você tem um aprendizado de como que a coisa funciona. Então, isso vai te ajudar nesse primeiro momento. Caso você não consiga você mesmo, aí você tem que ter uma pessoa junto com você, um funcionário, um colaborador, para te ajudar nesse primeiro momento, certo? Então, loja virtual, você contrata ali através de uma plataforma aí que eu citei, loja integrada e Rouba, Simploset, Tray, entre outras. Consegue montar seu site tranquilamente e começar a fazer suas primeiras vendas, certo? Quarto ponto, muito importante. Quase ninguém fala e eu vou abrir o jogo aqui para você. Se você compra um produto hoje, vamos supor, por R$20 e quer montar sua loja virtual e vender esse produto por R$30, eu vou dizer para você, nem comece. Não faça isso, certo? Eu não vou dizer que é impossível você vender, não, não é impossível. Eu vou falar sobre tráfego pago daqui a pouco, mas a conta não vai fechar. É difícil a conta fechar, certo? Só se você for uma marca conhecida, for uma empresa aí de nome, que as pessoas entrem lá procurando você no Google e compre o seu produto. Caso ao contrário, você não vai conseguir comprar o produto por R$20 e vender por R$30. O que eu recomendo? Que você tenha esse fator multiplicador, o markup que a gente fala, de pelo menos 2%. O ideal é acima de 2%. Então, se você conseguir comprar, por exemplo, um mouse de R$20 e conseguir vender por R$60, seria um universo muito interessante, muito bom. E às vezes você pode falar assim, bom Felipe, mas não existe isso no mercado hoje. Eu vou falar para você que existe, tá? São determinados produtos que a margem, o markup aí, é muito maior. Então, o que acontece? Vai ficar difícil você fechar a conta da sua empresa, tendo uma loja virtual, se você tem um produto aí que você compra por R$20 e vende aí por R$30. O ideal é que você venda por R$40 ou mais. No mínimo que você venda por R$40. Então, esse é um fator muito importante para que a conta feche. Senão, vai ficar difícil a conta fechar para você, porque a gente vai falar sobre tráfego pago daqui a pouco, certo? Primeira coisa aí, vou pegar minha colinha aqui. Terceiro ponto, a sua loja virtual, o ideal é que você tenha o pedido do cliente feito no site, seja acima de R$100. Não importa que você tenha vários produtos de R$40 ou R$50 no seu site, tranquilo. Mas que, no final das contas, o cliente compre na média acima de R$100. Isso é muito importante, porque acima de R$100, você não tem tantos problemas como o valor do frete. Ah, o valor do frete, vamos supor, eu comprei o produto por R$40 e o frete custou R$20. Então, 50% de frete, não vou comprar. Então, o que eu recomendo? O produto é que o ticket médio da sua loja seja acima de R$100, certo? E que você consiga aí montar, de repente, kits na sua loja, alguma vantagem aí que até consiga aumentar mais ainda esse ticket médio. Mas o ideal é que seja acima de R$100, para você conseguir aí ter a conta um pouco aí mais fechada, né? Se existe essa palavra, né? Enfim, outro ponto muito importante, né? Só recapitulando, a gente falou aqui sobre plataforma, depois a gente falou aqui sobre o markup, no mínimo dois, tá? Se eu comprar por R$20, tem que vender por R$40 aí, para conseguir aí pagar as contas, uma loja virtual. O terceiro aqui é o ticket médio, acima de R$100. O quarto ponto aí, um dos mais importantes para vocês entenderem. Vocês precisam investir em tráfego pago. Vocês vão precisar investir em anúncios. Tanto no Google, ou no Facebook Ads, Instagram, enfim. Você precisa investir em anúncios. O que é investir em anúncios? É trazer pessoas para a sua loja virtual. E pessoas que tenham vontade de comprar o seu produto. Então, isso aí é muito importante. Eu vou dizer que uma loja virtual que começa do zero, que ainda tem que validar seus produtos para começar a vender, pode ser que, vamos supor, nessa compra de R$100, a pessoa chegue a gastar, de repente, R$30, ou até, sei lá, R$40 aí para fazer uma venda. Até validar o seu negócio. Qual produto que vende, para quem vende, enfim. Então, por isso que eu falo. Tem um lá o ticket médio de R$100. Você vai gastar aí, ó. Se tudo der certo aí, nos primeiras vendas da sua loja virtual, você pode gastar, de repente, até 30% disso daí. Você vai falar, pô, Felipe, é alto? Não é alto, pessoal. O jogo de loja virtual, vocês precisam entender que funciona dessa forma. Existe como você fazer vendas com custo mais barato? Sim, existe. Pode gastar R$5 ou R$10 para fazer uma venda. Mas depende muito de qual que é o produto, qual que é a sua oferta, que problema que o seu produto resolve. Então, não é tão simples assim, você já entrar e, ah, vou gastar R$5 por venda. Você não vai determinar isso. Você vai ter que rodar a campanha e vai ter que testar. E aí você vai validar. Então, o que eu estou dizendo? Você pode gastar, de repente, até R$30 e fazer uma venda de R$100. Entendeu? Mas isso é no começo. Aí você vai melhorando suas campanhas, vai otimizando. E aí você tende a ter uma queda nesse valor por venda, certo? Por isso que eu falo. Tem o markup acima de R$2, tem a tiquete média acima de R$100. Porque hoje o custo de marketing, ele é um dos custos mais caros hoje para você ter na sua loja virtual. Não acredite que é funcionário, estrutura. Não. Um dos custos mais caros hoje, e você precisa ter esse custo, é o custo de marketing. Tem como você vender gastando pouco de marketing? Se sua marca for conhecida e já tiver um brand muito forte que a pessoa entre lá e já compre naturalmente, ou você tem aí uma parceria forte com influenciadores que de repente bomba sua loja de visita e você consegue vender. Então existe alguns outros caminhos para você tentar fazer com que esse valor caia bastante. No normal, você vai gastar aí um valor alto no começo, certo? E depois você vai baixando isso conforme o tempo, certo? Um ponto, um dos pontos mais importantes, que existe um padrão para que você consiga vender na sua loja virtual. A maioria das lojas virtuais que vendem, elas têm esse padrão. Geralmente são produtos que a pessoa compra por impulso. Então, o que acontece? É difícil você comprar esse mouse, vamos supor, por R$20, vender por R$40, sendo que já tem um monte de gente aí na internet vendendo aí por R$30. Você não vai conseguir ter na nossa loja virtual. Mas vamos supor que você tivesse um produto exclusivo, tá? O mouse não seria uma compra por impulso, mas uma roupa, calçado, muitas vezes são compras por impulso. De repente uma utilidade doméstica, alguma coisa assim, que a pessoa, pô, olha assim, vai resolver um problema e já compra. E geralmente você vai anunciar esses produtos nas mídias de display, né? Como Instagram e Facebook. A pessoa vai ver lá um banner, vai ver lá um anúncio e ela já clica e compra. Então muitas vezes esse mercado dá muito certo quando a gente está falando de produtos aí como roupa, calçados e alguns outros produtos. Quadros também vende bastante assim. Então tem alguns outros produtos, decoração, que compra por impulso. Então se a compra por impulso vai te ajudar nesse momento você fazer mais vendas, entendeu? Então vou fazer o apanhado de tudo. Cinco pontos. Plataforma de e-commerce, você vai lá, contrata e configura, não precisa de agência, não precisa de profissional, nem nada. Vai lá, paga de R$0 a R$100 e você consegue ter sua lojinha virtual. Quarto, markup. Tenha produtos que você consegue multiplicar o custo dele pelo menos por dois, certo? Isso eu estou partindo do princípio que você está no simples nacional. Se você estiver no lucro real, lucro presumido, talvez aí você tenha que ter uma margem maior aí para a sua conta fechar. Porque aí tem a questão das alíquotas de impostos, enfim. Terceiro ponto. Tiquete médio acima de R$100. Não importa que você tenha um monte de produto na sua loja que custa R$30, R$40, mas no final das contas o cliente tem que comprar mais de R$100 na sua loja. Segundo ponto. Invista em tráfego pago. É possível vender sem tráfego pago? É, mas você vai ter que ou ter parceria com influenciadores que você vai ter que pagar, ou você vai ter que fazer uma boa de uma permuta aí para alguém divulgar o seu negócio sem cobrar nada, ou trocando ali por produtos. E um ponto que vai te ajudar muito é você ter algum produto que a pessoa compre por impulso. Então, de repente, se for um mouse exclusivo seu, de repente, que você faça um anúncio, a pessoa olha e fala, bom, vou comprar porque todo mundo precisa de mouse hoje. Ah, então beleza. Mas tem produtos que a pessoa, sim, mais relacionados a roupa, calçado, talvez alguma coisa de decoração. Então, que a pessoa bate o olho assim e fala, bom, o preço está bacana, está legal, vou comprar. Quando a pessoa começa a pesquisar muito, tipo assim, você quer vender celular. Celular já é difícil, você vai ter vários players aí no mercado que já vendem celular e você dificilmente vai competir com preço. E aí você competir com preço, você não vai ter preço para competir com esse pessoal, logo que você não vai vender, logo a operação vai ficar cara, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que assim, dentro desses anos que eu trabalho, isso é o que vem resumindo o mercado de lojas virtuais. Se você tem produtos por impulso, se tiver acima de 100, markup aí no mínimo 2, entendeu? Você pode falar assim, pô, é impossível. Não é impossível. Se você tem um produto de marca própria hoje, você consegue marcar quanto você quiser. Você pode comprar por 10 e querer vender por 5, entra. Por que não? Existe gente no mercado fazendo isso e ganhando dinheiro. É qualquer produto? Não é qualquer produto. São alguns pontos que eu quis falar para você aqui para te ajudar, para você começar da maneira correta dentro de uma loja virtual e entendendo quais são os pontos aí que são realmente importantes. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que eu vou responder os seus comentários aí nas primeiras semanas aí. Eu respondo e tiro sua dúvida. E se você não me segue lá, já vai lá. Felipe Nair Fontana Instagram e me segue. Beleza? E se você não me segue. E se você não me segue. Obrigado.